E a gente começa muito bem o Bispa Fé em Família com a doutora Joana, que vai nos contar sobre os benefícios do Vyramifest. É uma febre já nos Estados Unidos, que está chegando aqui no Brasil. E nós vamos entender como que os nutrientes na corrente sanguínea, através do acesso venoso, pode trazer benefícios para a nossa saúde. Ela que é médica, palestrante, dermatologista e também cuida de uma saúde integrativa. Tudo bem, doutora Joana? Bem-vinda aqui no Bispa Fé em Família. Prazer te receber. Gente, eu conheci a doutora Joana de uma maneira maravilhosa. Conheci a doutora Joana junto com a apóstola Valnice. Que inclusive ela deu um show no Mais Que Vê. Quem não assistiu, eu vou pôr um insert aí dela pulando, dançando, cantando. E quando nós acabamos o evento, eu perguntei, eu falei, apóstola Valnice, qual é o segredo dessa vitalidade? E ela falou da alimentação saudável, que inclusive ela já tem há muitos anos. Mas também dos benefícios das vitaminas que hoje fazem parte do dia a dia dela, né doutora Joana? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Isso realmente fez um grande diferencial pra ela. No domingo, ela fez 76 anos com aquela vitalidade. Então são 4 pra 80, né? Uau. E eu falei, vamos assim até o 120. Se Deus quiser, se Deus quiser. Mas, então, pra explicar um pouquinho da onde veio isso, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos hoje, né? Hoje a gente vê até as vitaminas injetáveis. Tem os bares de vitaminas injetáveis, tem as vitaminas injetáveis até em caminhão, em clínica, em todos os lugares. Nos Estados Unidos, eles não tomam mais a vitamina oral. Eles fazem só o uso realmente da injetável. Tanto pela comodidade, né? De não ficar tomando... Hoje a gente não tem tempo pra nada. Às vezes as pessoas não têm tempo de preparar uma refeição. Quanto mais de ficar tomando uma dúzia de comprimidos todos os dias. Você toma um dia e esquece 10, né? Agora, doutora, eu soube que a absorção via oral é muito menor do que a venosa. Qual a diferença de absorção e quais os benefícios que ela pode trazer efetivos na saúde? Em quanto tempo que a pessoa que toma esse composto de vitamina direto no sangue vê o benefício dessa vitamina no corpo? Então, hoje tem um estudo que mostrou que a alimentação, nossa alimentação de hoje, ela tem 50% menos de nutrientes do que ela tinha 70 anos atrás. Por quê? Porque a gente usou muito agrotóxico, uso exaustivo do solo. Então, nossa alimentação em relação a frutas e verduras já é 50% menor em nutrientes. Então, teoricamente, todas as pessoas hoje têm algum grau de desnutrição, de deficiência de nutrientes. Então, deveria fazer uma suplementação ou uma alimentação muito rica realmente em frutas, verduras e legumes. Quando nós tomamos o alimento oral, ele depende da sua absorção no trato digestivo, né? Algumas pessoas têm realmente um problema de absorção que não absorve de jeito nenhum. Então, quem fez bariátrica, quem tem desbiose, está estressado, então tem problema na absorção oral. Em geral, as vitaminas, elas são absorvidas por via oral de 10% a 30% só do ativo. Então, daquela cápsula que a gente tem, somente de 10% a 30% é absorvido. Por isso que a gente fala, olha, para você sentir o efeito de uma vitamina, você tem que tomar 3, 4 meses para dar resultado. E para realmente ser um resultado efetivo, você tem que ficar tomando ela um ano. É verdade. Então, até assim, a vida toda. É. E a vitamina injetável, dependendo do ativo, a absorção da vitamina injetável é 100%. Eles colocam 99,9%, ou seja, coloca direto na corrente sanguínea. Não tem que passar pela língua, esôfago, estômago, intestino, né? Até ir lá para a corrente sanguínea. Então, é 100% e o efeito começa em 20 a 45 minutos depois da aplicação. Que maravilha. Então, todo não tem que esperar. Um, três meses. Agora, como eu identifico quais as deficiências? Porque eu sei também que esses complexos vitamínicos, às vezes eles têm vitaminas ali, que está demais no organismo. A pessoa ingere e ela acaba ficando com um excesso de vitamina. E o excesso de vitamina também pode ser prejudicial para o corpo. Até pode ser um dos causadores de doenças dentro do corpo, né? Porque tem alguns que o corpo não consegue expelir. Como que eu identifico quais as vitaminas que eu posso suplementar dessa maneira venosa? Então, nós montamos, quando a gente desenvolveu os protocolos, eu montei os protocolos tem cerca de oito anos. Então, logo quando começou realmente nos Estados Unidos. E a gente fez uma fase de teste que durou esse tempo todo para a gente selecionar os melhores, que a gente fala drips, que são os injetáveis, né? Nós fizemos uma quantidade de vitamina que é suficiente para repor, mas não dá intoxicação. Então, não fazer hipervitaminose, que realmente é o outro problema. Então, a gente fez numa dose que seria a dose ótima da suplementação, segura. Sempre quando o paciente vai, nós avaliamos o exame de sangue e vê se tem necessidade de colocar mais. E a maioria das vezes, quando as pessoas estão muito deficientes hoje em dia, às vezes eu tenho que suplementar mais. Mas a gente coloca sempre numa dose segura, que é a dose mínima, que também não vai dar. É a dose que vai dar um efeito, mas que não vai gerar hipervitaminose nem intoxicação. Tá certo. Agora, dos injetáveis, quais os riscos que traz, doutora, para quem está assistindo? Tem algum risco? Nenhum. É assim, eu vou falar do vitamin e feche. Sim, claro. O que nós repomos? Porque sempre fica uma dúvida. Antes ficava, ah, repõe hormônio, medicamento. Não tem nada disso. Só tem vitamina, mineral e aminoácido que nós deveríamos ter na alimentação. E que a gente não tem porque a gente não come direito, porque a gente fica estressado, porque sai correndo. Aí, ao invés de preparar uma super salada, vai comer uma coisa qualquer na rua, um fast food. Então, tem vitaminas e minerais e aminoácidos. Não tem nenhum medicamento, não tem nenhuma substância controlada, não tem hormônio, não tem nada. Então, é, vitaminas do complexo B, aminoácidos, vitamina C, são todos os componentes de suplemento que a gente pega, compra 300. Se for juntar todos, tem que tomar vários. Mas que a gente já coloca numa dose ótima. E como vai direto pra corrente sanguínea, tem um resultado muito rápido, porque a gente já coloca na dose, que é a dose pra suplementar. Não é a dose de dar intoxicação, não é a dose de causar algum problema. Tem algum risco de contaminação através da injeção? Não, porque a gente faz isso, existem laboratórios extremamente específicos, que são muito rigorosos com esse critério, porque é um laboratório somente de estéreo. Os kits, nós mesmos montamos, é um protocolo hiper rigoroso de esterilização. Mas as pessoas ainda têm um pouco de medo de tomar o injetável, doutora? Graças a Deus, não. Ah, não. Ah, tá certo. Graças a Deus, não. Eu acho que a consciência das pessoas, hoje em dia, é muito maior em relação à suplementação. Muitos vão pros Estados Unidos e veem que dos Estados Unidos é muito comum que todo mundo faz. Hoje a gente tem pacientes que vêm de todos os lugares, de fora do Brasil, Suíça, Portugal, vários lugares que querem levar pra fora. Então eu acho que já mudou muito a conscientização. E quando a pessoa realmente faz e ela vê a diferença na vida dela, ela nunca mais vai. Não quer parar de fazer. A falta de vitaminas tá associada também a casos de depressão, doutora? Tá. Tem algumas vitaminas específicas, mas, por exemplo, tem, já saiu em vários jornais e artigos científicos, vitamina B12 tá muito associada à depressão. Então tem vários casos de pessoas sendo tratadas com depressão, com psiquiatra, com remédio antidepressivo, em vez de melhorar, piora ainda mais. Porque você acaba dopando a pessoa. É o mesmo caso que nós temos de várias mulheres na menopausa, que acabam que elas têm essa alteração hormonal já, que já deve ser acompanhada por um médico, junto com a deficiência nutricional do período. Elas acabam... Eu tenho pacientes que se separaram, que ficaram deprimidas, ansiosas. E, na verdade, era só uma carência de vitamina e um desbalanço hormonal mesmo que você precisava ajustar. Isso é muito verdade, porque eu tive duas enemias profundas. Uma delas por excesso de café. Eu não sabia que o café inibe a absorção da ferritina antes do ferro, né? E, como eu estava numa época de ter muito trabalho, cada trabalho, cada reunião, um cafezinho, né? E aí, eu achando que era tudo. Espiritual, oração, a primeira coisa que a gente ajusta, né? Porque a doutora também é uma serva de Deus. E a minha mãe falou, filha, vai fazer um exame de sangue? Você deve estar com anemia. Eu falei, anemia? Eu tinha uns 27 anos. Imagina, minha saúde está ótima, não tenho nem 30 anos. Pois, dito e feito, doutora, eu estava com anemia profunda. Está vendo? E é por isso que eu chegava em casa. Eu precisava primeiro deitar no sofá, ficar deitada ali uma horinha, para me recompor, para conseguir continuar a nossa terceira jornada, que eu amo com muito prazer, mas é que é cuidar das crianças, tomar meu banho, fazer minha rotina. E era só deficiência de vitamina. Você acha que, às vezes, as pessoas negligenciam um pouco o exame para saber o que está deficiente, doutora? Com certeza. Eu acho que essa é a principal parte. É uma das coisas que a apóstola Valnice fala muito. Ela fala, olha, você está se sentindo cansada, fadigada, deprimida. Está mais do que o normal? Está mais pesado que o normal? Vai fazer um enxergar assim. Que não tem nada disso, às vezes, não é nada de desça, tá? Não tem nada disso. Vai fazer primeiro lugar. É um gosto definitivo, aí não é nada disso. É falta de vitamina. Porque, muitas vezes, é falta de vitamina, um desbalanço hormonal. Você precisa investigar. E, na verdade, eu falo que você perguntou se tem algum preconceito das pessoas. Não, mas hoje, no Brasil, a gente tem duas grandes indústrias, né? Tem a alimentícia, que fabrica alimentos industrializados, condimentados. E isso acaba bloqueando a doença. Então, é a farmacêutica que trata a doença com o remédio. Então, assim, a gente... Uma alimenta a outra, né? Uma alimenta a outra. Então, na verdade, o que a gente está falando é de saúde. Então, a gente está falando de longevidade. Para as pessoas viverem mais e melhor. Livre de remédios controlados, né? Sem serem... Ficar eternamente tomando aqueles remédios controlados. E realmente cuidar, de fato, da saúde. Então, assim, a vitamina injetável é uma forma de você cuidar da sua saúde. A maior parte dos casos que a gente recebe é isso. Falta de energia, cansaço... Desânimo. Desânimo, não consigo perder peso, né? Ai, eu faço dieta, meu metabolismo é lento. Eu faço dieta, não emagreço. Eu estou sempre cansada, eu já acordo cansada. Eu fico cansada no final do dia, eu fico com sono o dia inteiro. Então, assim, é uma... E é muito triste porque essas pessoas não são acolhidas em lugar nenhum. Ou mandam para o psiquiatra e tomam remédio. Ah, tomam remédio controlado. Você está com depressão, você está com ansiedade, você está com alguma... Está com Rivotril na cabeça da pessoa e pronto. Inclusive, eu estava revendo isso. O Brasil aumentou 300% a venda de Rivotril na última década. Meu Deus. O Brasil é o país com maior índice de ansiedade, de transtorno de ansiedade do mundo. Você acredita? Uau. E, doutora, quando a vitamina entra no organismo, o que ela faz que dá essa energia tão grande? Como é que ela se comporta lá dentro? Elas são vitaminas essenciais que a gente deveria ter nos principais alimentos. Eu vou dar o exemplo de uma que é uma vitamina-chave. A gente já sabe disso, mas a gente precisa de uma quantidade muito grande. Então, assim, que são os vegetais verdes escuros. Então, quem nunca ouviu falar, né, que couve, espinafre, a gente viu o Popeye lá, né? Couve, espinafre, brócolis. Eles têm o complexo B, que é essencial para todos os processos do organismo. Então, para a nossa célula funcionar, para gerar energia na célula pelo ATP e eu conseguir ter um bom sistema imunológico, ficar com energia, ter disposição, eu preciso de uma grande quantidade dessa vitamina do complexo B. Então, eu poderia tomar suco verde em grande quantidade todos os dias, comer uma salada enorme no almoço, mas aí eu faço isso um dia. Não faço dois. Três, eu não faço. E quando eu suplemento, assim, de forma injetável, tem quanto tempo a duração das vitaminas no organismo? De sete a quinze dias, dependendo da vitamina. Então, tipo, a pessoa vai ter duas vezes por mês? Duas vezes por mês. Ou até uma vez, quando ela está deficiente... Duas vezes por mês. Aí eu falo para ela fazer uma vez por semana, uma vez a cada quinze dias. Atingir o nível de manutenção, até a cada três semanas, uma vez por mês, ela pode fazer. É bem tranquilo. O que é uma rotina muito tranquila. Muito tranquila e cômoda. E cômoda, mas tem o benefício durante as três semanas, uma vez que atingiu um patamar de estabilidade das vitaminas, né? E a vitamina D, que foi muito falada na pandemia, também, né, doutora? A vitamina D é melhor ainda. A vitamina D, ela é intramuscular, ela é muito oleosa. É a única que é uma das poucas que é intramuscular. E a dose que a gente faz, ela é suficiente para três meses. Exatamente. Então, ela é muito boa. Muito boa. Muito cômodo você fazer uma vez e acabou. Três meses. Quatro vezes por ano, você já está suprida aí o ano inteiro. E não precisa ficar na rotina de uma série de cápsulas e medicamentos. Muito bem. Hoje, doutora Joana Costa, contando para a gente do método que ela aplica aqui em São Paulo, mas atende todo o Brasil, que é o Vitamin Fest, infusão de vitaminas, que eu já conhecia dos Estados Unidos, que realmente é uma febre hoje nos Estados Unidos. Mas isso também chegando no Brasil. E o importante, né? Aqui tem um menu das vitaminas? Tem um menu. As minhas pacientes falam que isso é um parque de diversões. Que legal. Tem para tudo. Tem para envelhecimento, anti-inflamação, imunidade, energia, performance atlética, ansiedade, cabelo. Olha, tem muita coisa diferente. Tem muita coisa. É claro que você precisa procurar um profissional qualificado, um profissional sério. Uma empresa e uma doutora que seja uma pessoa que estuda o assunto como a doutora Joana, porque uma vez que você põe algo dentro do teu sangue, isso vai estar em definitivo no teu organismo, né, doutora? É. Então você procure um centro de saúde qualificado também, né, doutora? Isso. E avalie o CRM do médico e tudo isso, porque isso tende a se multiplicar rapidamente, né? Então você em todo o Brasil que assiste fora de São Paulo, que você tenha esse cuidado e faça essa avaliação antes de você procurar. Agora você que precisa do benefício, tem acesso, tá próximo, tá aí, arroba a doutora Joana Costa. E no YouTube também, ative o seu DNA pra você entender mais sobre a sua saúde. E vamos todo mundo chegar aos 76 igual a aposta da Valência. Vamos! Ela tem de São Paulo, a família em Brasília e em todo o Brasil. Amei, doutora, obrigada. Que bom, maravilha, obrigada. Eu também estou. A gente se segue aqui no Bispo Afem Família.